Vamos lá pro nosso amigo Alain lá da rádio. Como é que é o nome da rádio? Rádio Cidade. Rádio Cidade? De Monte Brasil. É. Eu sou aquele menino Que sozinho segui meu destino Reformer na escola da ilusão O meu mundo não foi colorido Ninguém sabe quando tenho sofrido Pra esconder a minha solidão Tenho dormido um desgosto profundo Por não saber quem me fez vir ao mundo Mesmo assim eu me sinto feliz Meus pais negaram meu nome E sozinho cresce e desmiou Diminuído pelas cores do leite Mas se eles me ouvirem cantando Vão saber que o mundo está rotulando E sozinho Com o filho de ninguém Tenho dormido um desgosto profundo Por não saber quem me fez vir ao mundo Mesmo assim eu me sinto feliz E 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 assim eu me sinto feliz